Marialena Marialena A grandeza O amor Não se acabou As flores Que guarder Leis Marialena Esmeral-de Esmeral-de Música Eu, que posso, Maria, lhe dame, amor, não se amou. Música Ai, gloriais, meu Deus, amado, não sei tu, Maria, lhe dame, o que mostro. Música Ai, gloriais, meu Deus, amado, não sei tu, Maria, lhe dame, amor, não sei tu. Música Música Música